Nesse vídeo a gente vai conversar sobre os melhores exames mais importantes para saber se você tem saúde ou não. Pode pegar seus exames aí, eu vou te entregar 5. A gente vai comentar sobre 5 valores que a gente pode ver. Se tiver ruim, a saúde tá ruim, ponto final. Mas eu vou te ensinar a olhar para cada um deles. Primeiro exame deles, você vai pegar e vai dosar a sua insulina. A gente dosa no sangue mesmo, insulina, em jejum. Pega aí, vê o seu exame, vê se você tem uma insulina. Se você quer saber se você tem saúde, se você vai emagrecer, se você tá inflamada, se você vai viver muito, olha pra insulina. Insulina é um hormônio muito importante no nosso corpo e dependendo da forma como você escuta sobre a insulina, você acha que a gente tá falando que a insulina é vilã. Não é, a insulina é um hormônio importante. Mas a insulina alta demais, ela vai deixar o seu corpo inflamado demais. A insulina é um hormônio anabólico, ela quer construir. Ela quer guardar, ela quer construir músculo, ela quer construir volume, ela quer construir gordura, ela quer guardar gordura. Ela quer deixar o seu corpo grande. Grande em todos os aspectos e grande de energia também. Então, uma insulina alta, ela vai deixar o seu corpo mais inchado, retido, inflamado. E não combina, isso aí não combina com longevidade e não combina com emagrecimento. Certo? Então, pra gente achar um bom nível de insulina, a gente vai colocar uma insulina ideal entre 5 e 7. Mas o que que significa insulina? Insulina é aquele hormônio que responde ao carboidrato. Então, se você tem um consumo excessivo de carboidrato, sua insulina tende a estar alta. 8, 10, 12, 15, 20, 30, 40. Tem insulina de todos aí, pra todos os gostos. Mas a insulina é um hormônio também que vai subir se você tem resistência à insulina. Então, se você já é uma pessoa que tá acima do peso, tá inflamada, se você tem as marquinhas aí que a gente gosta de falar bastante, né? A cera, o acantose, a ceratose pilar, os penduricalhozinhos, os acrocódromos. Se você é uma pessoa que come muito carboidrato, que consome muito carboidrato, que tem um desespero pro carboidrato, provavelmente sua insulina vai estar alta, tá? Então, a insulina mostra o consumo de carboidrato, mostra o desespero pelo carboidrato, mas mostra também falta de músculo. Quando a pessoa tem pouco músculo, ela tem muita gordura, a gordura é um hormônio que sinaliza resistência, ela atrapalha a insulina. Então, se a sua insulina estiver alta, esse exame seu já não tá legal pra gente falar sobre inflamação, alimentação e longevidade. Insulina mais baixinha quer dizer que você vai viver mais, vamos dizer assim, tá? Porque é um corpo que tá exigindo menos, tá menos inflamado. Entre 5 e 7 é ótimo, tá bom? Então, como que a gente abaixa? Baixando o carboidrato, fazendo exercício físico, fazendo jejum, movimentando, é isso aí, certo? Segundo exame é uma relação que eu gosto muito de analisar, que chama triglicérides dividido por HDL. Você vai lá no seu perfil lipídico. Perfil lipídico são as gorduras do seu sangue. E aí você vai olhar o triglicérides. Triglicérides é tudo aquilo que a gente põe na boca, mas é carboidrato. Então, suco, refrigerante, cerveja, farinha, fruta, pão, massa, tudo isso aí é a forma onde o seu corpo coloca o carboidrato pra circular no seu sangue, em moléculas de gordura chamada triglicérides. Quanto maior o seu triglicérides, mais carboidrato você tá comendo. É isso que você precisa entender. Resumo do triglicérides. Quanto maior o triglicérides, maior o consumo de carboidrato. Já o HDL é aquele que a gente chama de bom colesterol. Mas não quer dizer que o outro seja ruim. Quer dizer que seja o bom colesterol. Bom por quê? Porque ele sai do fígado e limpa. Ele vai lá limpar o seu sangue. Por isso que a gente chama ele de bom. Quer dizer que ele tá limpando. Mas sabe quando que a gente aumenta a nossa produção de HDL? Exercício físico. Uma pessoa sedentária, inflamada, que no movimento ela vai sempre ter um HDL baixo. Quanto mais atleta, quanto mais movimenta, quanto mais saúde, melhora esse HDL. É como se o seu corpo estivesse mais acostumado a limpar o seu sangue. Toda hora ele vai lá e limpa, vai lá e limpa, vai lá e limpa. Agora, o que analisar dessa relação? Se você tem um triglicérides alto, significa que você come muito carboidrato. Se você tem um HDL baixo, significa que a sua relação com a energia, com o exercício, com a limpeza é ruim. Então, você tem muita sujeira e pouca faxineira. É quase se fosse isso. E quando essa relação é maior do que 2, ou seja, Bruno, meu triglicérides deu 200. Bruno, meu HDL deu 50. É uma relação de 4. Isso significa que você tá comendo muito mais energia do que você tá limpando. Bruno, meu triglicérides deu 80 e o meu HDL deu 40. Ótima relação. Significa que essa é boa. Tem gente que chega a ter relação quase um pra um. Meu triglicérides deu 60 e o meu HDL deu 60. Ótimo, ótimo. Significa que a sua capacidade de limpeza é até melhor do que a sua capacidade de ingesta. Então, você não tá ingerindo muita caloria, você não tá cometendo muito abuso, você tá gastando, seu fígado tá bom, sua saúde cardiovascular tá boa. Triglicérides por HDL, quanto mais alto, mais inflamação. Mais tá entrando pela boca, menos tem saído, menos tem sido gasto pelo músculo. Terceiro exame, a gente vai falar sobre a ferritina. Ferritina, gente. Nesse caso, a gente vai dar atenção pra ferritina alta. Bruno, minha ferritina é 300, 400, 500, 600. O que significa isso? Ferritina é uma proteína de fase aguda. Significa que seu corpo tá recebendo uma agressão, significa que seu fígado tá recebendo uma agressão. Geralmente é depósito de energia, gordura no fígado. E aí ele libera a produção de ferritina, que é uma molécula de inflamatória. Toda vez que a gente tá inflamado, nosso corpo lança estratégias pra combater a inflamação. Por isso, ferritina alta é sinal de inflamação, principalmente o fígado. É sinal que seu fígado tá sobrecarregado. Bruno, mas minha ferritina é baixa. Ok, aí é deficiência de ferro na maioria das vezes. Agora, pra você saber se é inflamação ou se é deficiência de ferro, você vai olhar pro índice de saturação da transferrina. Ou seja, Bruno, minha ferritina deu 100. Bom nível? Bom nível, porque o ideal é entre 100 e 150. Mas a minha saturação de transferrina deu 9%. O que que significa? Significa que a maior parte desse 100 é inflamação. Bruno, minha ferritina deu 100, mas a minha saturação deu 40%. Ótimo. Então, isso tudo aí é ferro, tá? A maior parte disso é ferro. Bruno, minha ferritina deu 400. Já é inflamação. É difícil não ter inflamação quando a ferritina é muito alta. Então, toda vez que a sua ferritina estiver muito alta, na maioria das vezes é falta de saúde, tá? Excesso de energia, gordura no fígado, inflamação, sobrepeso, toxina, tudo isso aí é excesso. Sobe a sua ferritina. Quarto. Antes do quarto, você já sabe, não esquece de dar um likezinho aqui. Principalmente se você estiver gostando dessa informação, se você estiver acompanhando seus exames aí e essa informação estiver fazendo diferença na sua vida, dá um joinha pra gente aqui e se inscreva no canal. Pra gente é muito importante. Combinado? Número 4, vamos falar de tireoide. T4 e T3. O que que significa quando o seu T4 e o T3, o que que significa isso? O hormônio que a sua tireoide produz e joga no sangue é o T4. T4, é bom que ele esteja acima de 1. Significa que estão tendo uma boa produção de T4. Mas esse T4, ele precisa ser convertido em T3. E isso depende da periferia, isso depende de zinco, isso depende da inflamação, isso depende do sobrepeso. Mas o ideal é que seu T3 seja acima de 3. T4 acima de 1, T3 acima de 3. Isso é um bom sinal de energia, bom sinal de saúde. Se tá baixo, a gente vai pensar em falta de nutriente, a gente vai pensar em falta de comida, a gente vai pensar em estresse. E uma pessoa que tá com a tireoide desregulada, o cabelo cai, a unha é fraca, a pele é seca, os pensamentos são mais pra baixo, ela é mais letárgica, ela é mais lenta, o intestino é mais preso, tudo isso. Porque a tireoide é o grande termostato, é o nosso temperatura. Tireoide é como se você desligasse a bateria do carro, tá faltando bateria, ele vai abaixando o funcionamento, ele vai abaixando o rendimento. Então, veja o T4, veja o T3 e veja a clínica também, pele, unha, cabelo, energia, disposição, retenção, inchaço, olheira, tudo isso aí é sinal. E se tiver baixo, é sinal que o seu corpo pode melhorar e ter mais saúde. E quinto, pra gente fechar, a gente vai falar da homocisteína. É um exame que é pouco falado hoje em dia, mas é um exame muito importante quando a gente fala de saúde. O tempo todo o nosso corpo, ele sofre agressão, ele sofre inflamação, ele produz células defeituosas, ele produz células cancerígenas, ele produz... Ele tem defeito, como qualquer fábrica, qualquer produção, uma hora sai peças erradas. E aí a gente tem um processo chamado de metilação. E essa metilação é a limpeza do corpo, a limpeza da célula, a limpeza do DNA, é limpeza, é saúde, é longevidade, é segurança. Isso se chama metilação, é a capacidade do seu corpo limpar ele mesmo. E aí a gente tá falando da homocisteína. Homocisteína alta significa que o seu corpo tá sujo. E aí a gente pega homocisteína de 10, de 15, de 20, 30... Isso é defeito de metilação. Porque um corpo que metila bem, que limpa bem, ele vai ter uma homocisteína entre 5 e 7 também, é um valor legal, abaixo de 8, vamos dizer assim. Já tá ótimo. É sinal que tá sujando, mas tá limpando. Tá sujando, mas tá limpando. Todo o corpo suja. Mas o corpo, pra limpar, ele precisa estar bem. Quando a gente fala de homocisteína, a gente tá falando principalmente de B6, B9 e B12. Esse aqui, complexo B. Basicamente essas três vitaminas, B6, B9 e B12, elas participam do trio da metilação, limpeza do seu corpo, detox, proteção, complexo B. Tá? Deixa a dica pra vocês aqui. Vita B, que tem B6, B9 e B12. Ótimas doses aí pra você pôr o seu corpo pra funcionar. Certo? Então, 5 exames pra gente ver se você tem saúde ou não. Insulina, perfil lipídico, ferritina, T4, T3 e homocisteína. Me conta lá no comentário, me conta lá no comentário se algum desses aqui de você é alterado. Pra gente saber como é que tá a sua saúde, tá boa ou não.